Equipe 7, a equipe que detona É melhor tu não tentar Bruno é pesadão, tá na pista pra bafar Os comédia se apavora com um som de qualidade Que treme as estruturas e sacode a cidade Quem quiser bater de frente, vou dizer eu tenho pena O Cristiano no comando, esse cara arrebenta O Cristiano tá bolato e com ele ninguém tenta Porque o Uno quando toca, sacode a concorrência É o Uno que destrói a bala por onde passa O Uno do Cristiano é fechadão com a fantasma Onde chega ele desfila, tira a onda de patrão É o Cristiano com o Uno, sacudindo a multidão Então vê se fique esperto, quando o Uno chegar É só manter o respeito e sempre o respeitar É o Cristiano, sacudindo a multidão É o Cristiano, sacudindo a multidão Eu sou o MC Arthur, eu fecho daquele jeito Junto com o Cristiano e o Uno Vermelho Junto com o DJ, o Scrault, ele comanda a parada Tá bolado, tá bolado, é o Uno da Fantasma Tá bolado, tá bolado, é o Uno da Fantasma Fecha a mala e sai vazado, é melhor tu não tentar O Uno é pesadão, tá na pista pra amafar Os comédias se afavoram com um som de qualidade Que treme as estruturas e sacote a cidade Quem quiser bater de frente, vou dizer eu tenho pena O Cristiano no comando, esse cara arrebenta O Cristiano tá bolado e com ele ninguém tenta Porque o Uno quando toca, sacote a concorrência É o Uno que destrói a mala por onde passa O Uno do Cristiano é fechadão com a Fantasma Onde chega ele desfila, tira a onda de patrão É o Cristiano com o Uno, sacudindo a multidão Então vê se fique esperto, quando o Uno chegar É só manter o respeito e sempre o respeitar